Nossa importância remete à responsabilidade que a gente tem com as pessoas, sejam com os clientes, sejam com o nosso time. E é isso que acaba favorecendo de uma maneira saudável, de uma maneira construída, de uma maneira preparada todos os dias. A gente vive todos os dias para devolver para a sociedade, que a sociedade de certa forma nos proporciona, que é o desenvolvimento da nossa empresa e aqueles que fazem parte como um todo do Grupo Life Brasil. Estou aqui hoje com a sensação de dever cumprido. No início eu estava mais presente dentro da empresa, dentro do grupo. Agora estou somente no conselho, porque esse ano eu tenho o objetivo de ajudar pessoas. Então, esse ano, tu viu aí com a homenagem com a Pâmela, é onde eu estou passando oficialmente a direção administrativa do grupo para ela. E ela está desempenhando um excelente papel. E hoje eu venho, continuo lá, continuo participando das campanhas, continuo participando dos eventos, continuo monitorando por cima, fazendo a monitoria com quem está abaixo de mim. E também com o novo escritório, novo projeto. O Jobex tem uma história muito interessante com o Grupo Life, já vem de muitos anos. E é uma parceria que tem dado ao Carvalho muito, muito sucesso mesmo. A gente tem uma série de projetos interessantes com o grupo, e vamos seguindo aí com muito mais sucesso, grandes vendas, bom para o Grupo Life, e consequentemente bom para o Jobex também. O trabalho do Alberto a gente já conhece há algum tempo, e a metodologia de consultoria que os profissionais da Life têm, que o Alberto já desenvolveu, se alinha com essa questão da venda consultiva que a mão geral vem. E esse é o caminho, não é? O caminho, não é? Esse é o caminho, não tem volta. Você poder entender a necessidade do teu cliente e desenvolver, ou melhor, adequar as soluções de produtos que você tem a essa nova realidade, esse novo consumidor, que está mais exigente, que conhece melhor o mercado, que tem mais informação, acesso à informação. Então a companhia, ela precisa se adaptar a essa necessidade dos clientes, e para isso só perguntando o que o cliente quer saber, só fazendo essa consulta, ouvindo o cliente. Eu acho que nesse sentido, a linha de trabalho da Life e da mão geral estão muito alinhadas. Foi uma surpresa, eu não esperava, mas tanto o Alberto, o Emerson, a Mariângela, a equipe da Life, novamente me prestigiou como homenagem que eu não esperava. Tu viu a minha surpresa, né? Eu agradeci, me sinto honrada, até porque uma corretora do porte deles, né? E que trabalha com várias companhias, com grandes profissionais, fazer essa homenagem hoje eu não esperava. Foi uma honra, estou muito agradecida.